O que é o que é o que é o que é? 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 E o que há mais um tempo de ação, o que há mais um tempo de que a gente só está no final, em relação ao rádio e televisão, não há mais um tempo de que a gente não está em relação a rádio e televisão. E o regime não está em relação a rádio e televisão, mas eu estou gostando, mas eu estou gostando. Mas eu acho que eu estou gostando. Eu acho que a gente tem que fazer uma questão de desigualdade de desigualdade de desigualdade de desigualdade de desigualdade. Nunca dizemos que o Estado não tem um desenvolvimento. Um exemplo que Oralhá Abdo-l-حمí já é o mesmo que o Estado não tem um desenvolvimento. E com certeza, por que o Estado dizemos que o Estado tem um sistema de espaço no mundo que se apaixonou. Porque agora é o último ano, em paz e não tem razão do Estado 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 do Estado. Enfim, as pessoas visitas nascidas, foram reduzidas no ano passado. Em 2022, não foram a mais-a mais-a-não. Mas há mais-a-não. Em 179 pessoas foram pagando, em 179 pessoas foram acordados em perseguição, 179 milha de jennais de homens e de homens. E que os jovens eram de homens. Em 2012, quando o ano passado, os jovens eram 144 milhares. Em alguns dias, depois de mais um ano, os jovens eram de homens que os jovens eram de homens e os jovens eram de homens. E a época que o momento é que está chegando à frente à uma frente à frente, eu quero agradecer e agradecer. É a época que nós não nos trabalhamos com uma conversa, a gente já está sempre na minha memória e a vontade da vida. E quando eu mesmo fui ao lado da minha vida, eu tinha um acção de preso. Então eu estou com uma situação a partir de um dia, que eu tenho um homem. Quando está na minha vida, o que há um homem humano, quando está na minha vida, ele está aqui com uma situação muito mais importante. Então, eu estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o início da minha vida, Os senhores, chegam em anos 1996 ou no ano, quando estudam em anos 11 anos, quando estão em anos 17 anos, eles não estão sendo garantidos para obter a educação. Não é necessário que se os cairnão de comendo, mas eles não estão sendo atidos. Os jovens estão sendo atidos no São Paulo por casa. E eles ficam muito estranhos e estranhos. Eles falam sempre. Mas, por isso, nós temos que ter uma discussão com o governo do Brasil. Eu acho que durante o ano de 2020, há cinco mil milhares que foram aprovados e o último, foram aprovados por um milhares que foram aprovados. Por que os milhares que foram aprovados? Ou seja, uma coisa que foram aprovados para o milhares que foram aprovados? Ou não? Porque nós temos dois milhares que foram aprovados para o milhares que foram aprovados. Eu sou um milhares que foram aprovados para o milhares que foram aprovados. Essa é a exhale. Leito de했다os, eu sou um milhares que foram aprovados para o milhares que foram aprovados. Como o milhares que foram aprovados pelo milhares, então me deixa eu? Os milhares que foram aprovados emológicos foram aprovados em 따라 a forma sobre os milhares que foram aprovados, eram vários milhares que foram aprovados, foi aprovados com a parte delas. e a gente vai surgindo, e o que é o que é o que é o que é? e não é eu me disse que eu vou dizer que eu vou dizer que é um governo é um governo que eu não sei para o governo com o governo com o governo com o governo e com o governo com o governo O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 e a gente sabe que tem o que usa o nome do povo. E a gente sabe que é uma pessoa que viveu aqui. E o que eu digo, o povo sabe que é uma pessoa que viveu. Mas a pessoa que viveu, quando o povo viveu, tem que o povo viveu, tem que entrar. O povo viveu, tem que entrar por um lado. E aí Eu não lembro de mimar que os homens estão abertos. E aí, o que é que é? O caso é que há alguns anos, se a gente não se vê que é um problema que o governo de Al-Quiar é que é um problema que os bairam para que o governo de Al-Quiar Então, eu disse que realmente era grande, eu queria fazer a questão da arma como a gente. Então, eu acho que já tinha sido feito por conta dele, não porque eu não era pra fazer a questão do Facilha. Mas eu acho que eu acho que... E aí, antes 11, todos nos disseram que eu pensei que eu pensei que eu pensei que eu estou em um bom parte do здесь, me encanta, eu pensei que eu semble imitou لا right. Não queria irman, não importa. Huborsbeh So 현 All Se eu não me derrubar, eu não me derrubar. É que isso é possível. Mas aí, o exemplo é que o E Marx é cumprimento birinho de dois milhares e de todas essas coisas. Até quando eu queria buscar meu caso em mim, aquele 100 mil milhares de Mekin, a cumprimento. Quando eu fiz ele, eu fiz ele, eu fiz ele. Mas, se isso me fiz em cada vez mais depois disso. Então, uma coisa que o governo de hoje agora, há mais um sentido que isso realmente é um problema. Uma coisa que diante de uma alça, as famílias do Estado de jornada. A gente que nos mora em Israel e Irã, está em R Off? Eles não tinham nada, mas as pessoas que um homem que são desabudidas, são pessoas que são malv e malv nombreux. Isso significa que cerca de 140 com a gente que já era da gente cazada. Então, não há entrega-se. Eles não têm medo porque há uma década, mas não tem uma gestão de incêndo. Não têm uma gestão de incêndo, mas não têm uma gestão de incêndo. Eu não tenho certeza de que não têm uma gestão de incêndo. Há uma gestão só de incêndo, mas não têm um gestão de incêndo. Então, eu devo... Em dia antes de acontecer uma discussão.. Tanto em dia o que eu tinha falado como o combateu... 화�ando aí, falar... ou falar nesse sentido... Aí quando o mundo deveria fazer a melhor forma... Eu vou deixar o pronete antes! E a questão de falar ao mundo... E a produção agora é o homem de Bolocht, Bolochistan! Tem a maioria dele, e todas as pessoas que são... E aí, o que é isso? e uma questão que nós não precisamos adquirir, e uma questão que nós não podemos dar a população. por isso que a gente manda um pouco mais um efeito, mas é um pouco mais doido que o nosso povo não tem que fazer. O povo não sabe o povo não consegue fazer, mas isso está acabando de fazer. Quando você não sabe o povo não sabe, não sabe o povo não sabe, se não sabe o povo não sabe o povo não sabe, existe o povo não sabe. Você não sabe o povo não sabe. Mas eu acho que os Estados Unidos estão dentro e fora. Eu acho que os Estados Unidos estão dentro e fora. Eu tenho uma grande força para fazer isso. Eu tenho uma grande força para falar sobre isso. Eu acho que o povo está fazendo o que realmente quando eu fiz um problema de vida, eles estão fazendo o que eles estão fazendo. Obrigado. 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 mas o que você acha que é? Você tem uma pergunta sobre isso. Eu quero dizer uma pergunta. Eu quero dizer uma pergunta sobre isso. Como os países que são modernos, que são os países que são os movimentos do Estado do Estado do Estado do Estado do Estado do Estado do Estado. ou não há um crime de agosto, mas não há um crime de agosto. In Irã, eles têm um crime de agosto e atingirão, e as pessoas não têm um crime de agosto, mas eles têm um crime de agosto, porque eles têm um crime de agosto. o quanto a respeito de sessão, e a última etapa, ou a terceira ou a terceira? Uma questão da sociedade em relação ao Estado é um problema de sessão... e um bom e-sessão... mas esse é um problema por um problema. Então, eu posso falar sobre um problema que vocês trabalham na vida de um grande e-presidente. Alguns têm que se acha que vocês têm um problema. Mas eu acho que eu vou falar sobre isso. Os membros não gostam. Ainda que o cinema é um processo de terroir. Os filhos são corretos também têm um problema. O menino do que são corretos. Além disso, a gente não tem. A gente tem um problema que sua vida e a vida. Os membros não estão novas. Eles não têm de fato certo. Eles têm certo certo. Eles têm certo certo. Os membros não têm certo certo. Então, vamos ver, o que acontece com os homens de Baleu? Os homens de Baleu, os homens de Baleu, e os homens de Baleu, e o momento é que nós, a marruco, nós somos a casa. Nós somos a casa. A casa do mundo é que somos a casa. E aí émoso que é a casa. Mas o momento que nós estamos nos vemos que estamos somos unidos. Nós somos a terra de la paz. Se ele é uma casa de gama, nós somos uma casa. Nós somos a casa de marruco e todos os dias. Nós somos a casa de marrucos. Eu não acredito. Obrigado. 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 E aí, eu vou falar sobre isso. Os professores de Farsi falam sobre o debate ou sobre o que é o que é o que é. Ainda que o que é 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 o que é? Eu quero dizer que as pessoas estão em um momento que as pessoas não tem o que é o que é. mas não são os questionários sobre o movimento de guerra e não tem o reúdio de Совet e o reudio de Occidente mas são osAIs e têm sido um reudio de política e isso pode ser um reudio de se trás quando não a resposta do governo há um ponto de resposta silêncio a questão dele o jovem o governo mas não tem problema não há um ponto de emoção Então eu vou me ajudar a fazer isso Mas isso é como você acha que é uma pessoa Isso é uma coisa que eu gostei Eu vou falar sobre isso Eu vou falar sobre isso Eu vou falar sobre alguns Eu vou falar que eu vou falar Eu vou falar sobre esse assunto Um dia que a pessoa quer dizer Um dia que é um dia Eu vou falar sobre isso Uma pessoa que ela não quer dizer Isso é um dia que ela está fazendo Tadinha uma coisa do mundo língua de arroz e russaini que eu quero falar sobre isso. Mas eu falo que eu quero falar sobre isso, porque uma coisa, eu quero falar sobre isso, eu quero dizer que eu quero falar sobre isso. mouso que fazemos isso. Mouso que fazemos isso. Tem que se fazemos isso. E então, quais são as pessoas? Muitos que fazemos isso. o que há? Eu não posso fazer isso, é isso que é melhor. O que é que eu acho que há? e mesmo que eu não sou a gente, eu não sou a gente, mas eu não sou a gente, e eu tenho a gente. Não é preciso que a gente entende a vida. Não há uma vida, ou uma vida, não há qualquer maneira, mas você vai estudar e não há uma vida, Hoje, o chão era para fazer o passo a passo, tivemos que fazer o passo a passo. O passo a passo é que tivemos que fazer o passo a passo a passo. O passo é, eis que temos um passo a passo, podemos fazer o passo mais sobre o passo. E, no passo, o passo a passo a passo, ele devemos criar um movimento e, o passo a passo a passo, do que você não sabe o que está fazendo com o que está fazendo a fases do internet ou outra reçu não. E só a responsabilidade de fazer você. Então eu quero dar a lei, a lei se transformar e trabalhar. E que eu quero fazer a lei. Então eu quero que as pessoas que têm uma vida, eles não sei a lei de um dia. Mas elas trabalham sin двух militares para fazer a lei um para transformarmos. Ela vai dar audiência para cortar uma viva. Quando você escreveu, eu sei que quando você vem, Nosso que é um problema de trabalho com a gente com極enza, empresas, anférano e preocupação dela, nós vamos fazer isso. Seu problema é a gente com certeza e a gente tem que ninguém, nós vamos fazer isso. A gente vai pensar que o processo seráruckado em nós vamos fazer isso. Se não tiver isso de forma possível, o que ele não pode fazer, o que é eleito que vai fazer nada de alimento, a gente pode fazer nada de alimento, a gente pode fazer nada de alimento, isso significa o que é o que vai acontecer. Se vocês acharem, eles vão me dar mais nos comentários, então vocês podem ter a questão do trânei da minha vida. Mas se não tem, eu quero agradecer que o trânei da minha vida, eu quero agradecer a minha vida e a minha vida. Eu espero que vocês pode compartilhar com vocês. Fui sobre o nome do Bajahalí, o Bajahalí é um pouco mais de alta. Nós temos um vídeo para um vídeo que você tem um vídeo, um vídeo que só um vídeo com duas vezes a 20 de Fez. Eu acho que vou dar um debate que pelo Uau, Chinese e... precisa de tudo a política legal para o público. Por exemplo, do oposição de pessoa que vai Flagelar... ou seja mulher de liberdade ou uma movilidade que o grupo da Nova Uau... e a política do que o governo esclava... Agora há uma conta do oposição do oposição de pessoa Moura um. A oposição de trabalhar em plataforma em Berlutistan, em polo que você vê que é a primeira oposição, e a primeira oposição dainha que está na oposição do seu conjunto... é uma oposição de China Daqui a forma que elas estão se sentindo. e vocês podem ser capazes de oposição e coitê-se, vocês podem ser capazes de fazer uma força de coletá-se para fazer o poder de coletá-se, para fazer o poder de coletá-se e para fazer o coletá-se. Eu vou falar sobre isso depois de coletá-se de Zinzidia Azade e depois de do que o coletá-se Aminí. o que é o que é o que é o que é? E aí em torno de direção, em torno de direção, em torno de direitos, como o ajá Bahámen, na parte do mundo do mundo. E é uma conversa com o trabalho com o trabalho. Todos os que são pessoas, os que estão em relação a todos eles, eles são agam e agam e agam. Eles têm um lugar de trabalho para fazer uma responsabilidade e fazer um trabalho que tunexas. Todos eles têm um trabalho, apenas um trabalho de tudo. E com a possibilidade de que sua vida em relação a gente. Os que estão em relação a gente com o trabalho de fora, com a equipe de serviço, com a equipe e com a equipe, e é um trabalho de de boa, Obrigado por assistir Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.